Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação ao Viverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem. A informação que eu trouxe há dois meses envolvendo os novos talentos da base veio a se concretizar nessa semana. E antes mesmo da virada do ano, a comissão técnica seguiu com sua palavra de antecipar a promoção dos jovens e destaques como Tales, Benedetti e Luigi, que já estão participando dos treinos com o profissional sendo muito bem avaliados pela comissão técnica. E a grande vontade é a de que eles estejam presentes na primeira fase desse paulistão, substituindo os titulares que não vão ter suas férias diminuídas. E a informação que circula nos bastidores é a de que existe o grande risco desses destaques que hoje brilham no Sub-20 não estarem presentes na copinha do ano que vem, já que estão dentro do planejamento do profissional e não tem o porquê de cansar todos eles em dezembro e eu já sou completamente contra isso. Pois esses meninos têm um gás muito maior para jogar todo dia e é melhor tê-los já entrosados com ritmo de jogo do que com a falta de condição. E digo ainda que se forem bem nesse estadual, o Abial terá o dever de levá-los todos para o Super Mundial, já que temos poucas chances de ganhar esse título que será muito disputado, pois que então os levem para ganhar ao menos uma visibilidade maior, não é mesmo? O Caio Paulista não só interessa ao Grêmio como ao Internacional também para o ano que vem. E o lateral que vive altos e baixos no Palmeiras é muito valorizado entre os clubes do Brasil e sobre o prejuízo do investimento feito. A diretoria até já descarta isso e a partir do momento em que houver a decisão de negociá-lo vão aparecer muitas propostas e hoje, por exemplo, não existe a menor chance de o lateral ir embora a não ser que apareça uma proposta boa tanto para o clube quanto para o jogador. E é preciso lembrar que o salário dele aqui é um empecilho para a grande maioria dos clubes que querem pagar em corote, pois aqui ele recebe na casa dos 700 mil reais. E quem quiser levá-lo vai ter de oferecer algo bom para ele, claro. E só atualizando vocês, esse interesse do Inter está começando a ser especulado agora, pois o lateral deles, Bernabé, tem grandes chances de ser negociado no ano que vem e que por sinal é um bom lateral. E se eu fosse a diretoria, ficaria de olho em uma troca envolvendo uma quantia maior da nossa parte, que poderia ser bom para os dois lados e quem já viu o argentino jogar sabe que se trata de um excelente jogador. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão indeta campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E aí